A Cética Meditada, Tradução de Emérico da Gama CAPÍTULO IV DA VIDA INTERIOR Na sua mente excelsa, São Tomás viu todos os bens da natureza desvanecerem-se em confronto com o mais pequeno bem sobrenatural e exprimiu em termos metafísico esse conceito. O bem de uma só graça é maior do que o bem natural de todo o universo. Um escritor contemporâneo, igualmente maravilhado com a grandeza deste sentimento, exprimiu o mesmo conceito de forma psicológica. Porém, Deus ocupa-se mais de um coração em que pode reinar, do que do governo natural de todo o universo físico e do governo civil de todos os impérios do mundo. Hoje quero falar-te deste reino de Deus onde o Senhor encontra as suas delícias, deste reino de Deus que está dentro de nós, deste reino de Deus tão admirável, tão desconhecido. O coração dos homens é como um presépio onde Jesus nasce de novo, e em todos os corações que tenham querido recebê-lo, o próprio Jesus cresce de vários modos, em idade, sabedoria e graça. Jesus não é igual em todos, mas, de acordo com as possibilidades do coração em que nasce, da capacidade de quem o recebe, manifesta-se diversamente na vida dos homens, ou como uma criança, ou como um adolescente em pleno desenvolvimento, ou como um homem maduro. Reinar, nascer e crescer no coração e na vida, esse é o desejo de Cristo, que assim quer fazer de cada cristão. De ti, de mim, um outro Cristo. E a esta chamada da graça, a este convite de Jesus, deveremos todos responder repetindo as palavras do precursor. É preciso que ele cresça e o diminua. Esta transformação em Jesus Cristo, esta união com Deus, que é fruto da vida interior, abarca a vida inteira e faz-nos experimentar e saborear a realidade consoladora e reconfortante da parábola da Virde e dos Samentos. Eu sou a Virde e vós os Samentos, quem permaneça em mim e eu nele, esse dará fruto abundante, porque sem mim não podeis fazer nada. Sarmento unido à vide muda, de uma videira, alma de profunda vida interior. Não tardarás a perceber que os teus pensamentos começam a transformar-se sob o influxo da sabedoria própria da vida sobrenatural, que passas a pensar com as ideias de Deus e a encarar o mundo e a vida com os olhos de Deus. Com esta união de pensamento com Jesus Cristo, nunca terás uma inteligência pagã. Tornar-te-ás alma de visão sobrenatural e não merecerás a censura de Cristo. Não fazem o mesmo os pagãos. A tua visão do mundo, profundamente sobrenatural, dará luz e calor à tua palavra. A linfa do espírito sobrenatural tomará fecunda a tua própria vida afetiva. Compreenderás as palavras de São Paulo. Tende nos vossos corações os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Os sentimentos de Jesus, cheios de pureza e de compreensão, de amor pelas almas e de compaixão por aqueles que se afastaram do seu caminho, são o patrimônio de quem se transformou em Cristo. Depois desta união de pensamento e de sentimento com Jesus Cristo, depois desta renovação da vida intelectual e afetiva, a linfa da vida interior penetrará em toda a tua atividade exterior. As tuas obras, flores e frutos da tua vida interior, estarão saturadas de Deus e revelarão a sobreabundância do teu amor por ele, só agora serão verdadeiramente obras ricas na presença do Senhor. A tua união com Jesus, meu irmão, é sobretudo interior. Os teus pensamentos, os teus desejos, os teus afetos são a parte mais delicada e mais íntima da tua vida e são também a parte mais generosa e preciosa do teu holocausto. E é exatamente todo este mundo interior, este feixe de espigas palpitantes de vida, que o Senhor pede às almas. Se lhe das apenas as tuas obras exteriores, mas lhe negas ou discutes a parte mais íntima da tua vida, os teus desejos, os teus afetos, os teus pensamentos, jamais serás alma de vida interior. Queres saber se és alma de vida interior? Formula no teu íntimo esta pergunta, onde é que vivo habitualmente com os meus pensamentos, com os meus afetos, com os meus desejos? Se os teus pensamentos, os teus afetos, os teus desejos convergem para Jesus Cristo, isso é prova certa de que és alma de vida interior. Mas se te levam longe de Deus, isso é sinal, igualmente certo, de que não és alma de vida interior. Porque não deves esquecer que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O único tesouro das almas de vida interior é Jesus, aquele Jesus quem, que vi, que amei, no qual acreditei, que adorei. Como vês, o grande campo de batalha das almas que aspiram a uma verdadeira e profunda vida interior é o coração. É no coração que se vencem e se perdem as batalhas de Deus. Por isso, a guarda do coração é uma norma fundamental da vida ascética. Quando as almas querem e não põem obstáculos às obras de Deus, ele conduzi-las à verdadeira união, e instaura dentro delas o seu reino, que é reino de justiça, de amor e de paz. Se estas considerações abriram os teus olhos para a realidade de um reino de Deus totalmente interior, o reino de Deus está dentro de vós. É então necessário que os teus olhos se abram de frente para uma nova realidade. Deves lembrar-te de que o reino dos seus padece violência, de que o caminho para este reino interior é caminho de mortificação, de purificação. E para que te sintas sarmento unido ao vide, e para que desejas sê-lo cada vez mais, é preciso que escutes novamente a voz de Cristo. Eu sou a verdadeira vide, e meu pai o agricultor. Todo sarmento que não dá fruto em mim, ele o cortará, e todo o que der fruto, podá-lo-á, para que dê fruto mais abundante. Para que dê-se mais fruto, para que a tua união com o Senhor se fortaleça, é necessária a poda, a purificação. Não tenhas medo do cutelo do podador, o meu pai é o agricultor. Com a poda, o Senhor purificará a tua inteligência e a tua vontade, o teu coração e a tua memória. Não podes avançar um passo na vida de união com Deus, sem necessariamente dares um primeiro passo na via da purificação. Para isso, é preciso que colabores com o Senhor, quando chegar o momento da poda, deixa-o agir. E quando vires caírem os ramos e as folhas, alegra-te, pensando nos próximos novos frutos que a poda promete. A abundância de frutos depende da tua vida interior, do teu grau de união com Deus. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Que a tua atividade exterior, que a tua ação intensa, não te afastem de Deus. Escuta de novo o Senhor, permanece em mim. Lembra-te de que a vida interior é a alma de todo apostolado. Quanto maior for a tua união com Deus, tanto mais abundante será o fruto do teu apostolado. O fruto, bem entendido, não o sucesso, que é uma coisa completamente diferente. É mais eficaz um homem de vida interior, com uma palavra espontânea, do que uma pessoa pouco interior, com um discurso que esgote as possibilidades do inteleto. Quero lembrar-te ainda que a sensibilidade do apóstolo para os problemas e necessidades do seu apostolado não depende do seu grau de imersão no trabalho externo, nem da sua habilidade, mas do seu grau de união com Deus. Antes de concluirmos esta breve conversa com o Senhor, escutemos de novo as palavras de Jesus. Permanecei em mim. O Senhor, 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 o Senhor